Atenção invasor, você entrou numa unidade de teste para uma Staggle Beast Plardiana. Presidente Alonso Drek, agradece o seu sacrifício. Capitão, sabia que o projeto secreto de Drek era uma Staggle Beast Plagueando? É mesmo? Me pergunto por que isso não estava nas minhas informações? Eu estava esperando algo muito menos letal. Não se preocupe, fique calmo e lembre-se do que ensinei. Por que você fez isso? Capitão! Ah, não! O que você tem mais! Mesmo que você está realmente salto de mal. Muitas amarras,incarnam nas minhas forras. Muitas amarras, Arc� Phillipe, hugo missão, E a depicted ali na piedra, Aounding ante ag NXT. Brindando morte, Muitas amarras, Protegerées amarras, à açaí de tentar enganhar. O que é isso? 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 O que é isso?